Júlio Todd pergunta, qual a hora certa para se usar distorção ou excitação harmônica em uma track ou master fader? Principalmente para quem está começando, é difícil ter esse feeling. E como isso pode ajudar a mix? Bom, saturação, harmônica, distorção, é uma ferramenta indispensável em qualquer mix, com certeza. O legal antes é você entender realmente qual é o papel e como ela pode ser usada, né? Isso daí é realmente assunto que dá um vídeo inteiro, mas basicamente você pode usar tanto para colar elementos que precisam conviver no mesmo espaço dentro de uma mix, como para criar um certo character, que a gente chama, né? Que é uma identidade mais pessoal. É muito legal também se você tem de repente muitos elementos numa mix, mas em algum momento um instrumento tem que soar maior do que ele está soando. Pode ser um momento onde você insere saturação e aí ele simplesmente aparece de uma forma mais sutil. Então é legal entender a ferramenta antes. Eu com certeza vou dar mais atenção para isso, é um dos vídeos que já está aí na lista para eu fazer. Mas por enquanto eu vou dar um exemplo simples aqui, onde vou usar um exciter para devolver de volta a presença da bateria, porque a bateria e o baixo estão no mesmo bus, os dois comprimidos, então o baixo roubou mais a cena. Nesse caso um affects vai fazer bem o papel. E agora que a bateria já tem presença suficiente de novo, eu vou usar um sense amp para dar uma cola nos dois. Eu vou mandar em paralelo aqui numa saída auxiliar e isso ajuda esses dois instrumentos terem uma cara específica, né? A cozinha ali, o baixo a bateria. E aí você vai experimentando a tonalidade que mais te agrada. Você tem sim um papel muito importante em tomar essas decisões baseado em funções técnicas, mas se você acha que está bonito, coloca. Se você acha que ajudou a música, passou a mensagem melhor, fez o instrumento chegar com energia maior, e aos poucos você vai refinando o seu gosto. Isso daí é fundamental você entender que a mixagem no início, ela ainda precisa partir muito de um lugar de experimentação. Então vai testando, às vezes funciona, às vezes não funciona. E um conselho que eu procuro dar, principalmente para a galera iniciante, é tentar fazer essas experimentações em sessões paralelas. Se você tiver algum trabalho de algum cliente, tenta ser um pouquinho mais reservado com relação a essas loucuras, porque você pode realmente, como eu falei, bagunçar uma mix inteira, então é legal tomar cuidado com isso. Manaen Grande Brother pergunta, como eu consigo deixar os instrumentos da mix tocando bem definidos ao ponto de ouvir todos sem embolar? E João Vitor diz, Diego, nos dê algumas dicas de mix com todos os instrumentos bem definidos e agradável de ouvir. Essa realmente é uma pergunta gigantesca que eu recebo sempre. Tudo tem que começar com uma gravação bem feita. Muitas vezes a gente tem que consertar muita coisa na mix, mas se a gravação estiver realmente muito bem feita, ou pelo menos cuidadosamente bem feita, eu acho que você consegue encontrar essa definição quase que instantaneamente. Tirando isso, seus primeiros passos têm que ser encontrar um volume onde você não está distorcendo nada, entre um elemento e outro, os volumes, tudo esteja acontecendo de uma forma harmônica. Porque na verdade é isso que é mixagem, é balanço de um elemento e outro. Então tenta procurar isso logo no início, definir aí para onde cada instrumento vai. Mais uma vez eu gosto de reforçar que penning em LCR funciona muito bem. Então, se algo tem que estar na sua frente, coloca no meio, vai distribuindo as coisas nas laterais, depois você encontra o meio termo, você encontra um 50% aqui, um 30% ali, mas tenta começar de uma forma mais clara. Quando abrir o equalizador, procura primeiro pensar em corrigir as anomalias. Tirar as frequências que você não quer, que não precisam estar ali, tirar som de ar-condicionado, qualquer ruído de rua. Segundo equalizador, de repente, quando você estiver pensando já em dar característica, pensa de uma forma mais direta. Por exemplo, esse som está quente o suficiente, ou ele está brilhante o suficiente, será que ele está muito gordo, será que eu preciso tirar mais corpo, será que eu preciso acrescentar mais corpo. Filtrar todo tipo de frequência que você não precisa também é muito importante. A gente não precisa de extremos agudos nas guitarras, nos violões, a gente não precisa de nada abaixo de 100 Hz num chimbal, por exemplo. Ou então, cada coisa no seu espaço. É isso, gente. Obrigado por assistir. Não se esqueçam de conferir os outros quatro vídeos dessa nossa primeira sessão de perguntas e respostas.